Oiê pessoal, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Aqui é a Mari. E se você chegou nesse vídeo, significa que você quer saber como que é morar aqui na Hungria, né? Afinal, já estou aqui na Hungria há quase um ano e é nesse vídeo que eu vou te contar como que é morar aqui, quais são os meus custos mensais, né? O porquê que eu escolhi a Hungria como uma residência temporária, pra mim, posso assim dizer. Então bora lá! Antes de começar a conversar com vocês, quero mostrar a região que eu tô, que é o parque da cidade. Tem muita área verde, tem playground pras crianças, tem a parte de esportes também, tem muitas quadras, tem muita cultura aqui ao redor, muitos museus, tem muita coisa e é bem legal. Agora falando um pouco da Hungria, né, gente? A Hungria, ela está localizada aqui no leste europeu, tá? A localização geográfica, sim, é maravilhosa. E aqui eles falam húngaro, tá? Então, aqui o inglês não é língua oficial, é o húngaro, né? Que é uma língua bem difícil, vou deixar aí algumas imagens pra vocês terem uma ideia de como que é o húngaro. É uma língua, assim, que não tem conexão com nenhuma outra língua, então costuma ser bem difícil de aprender. Mas aqui, a segunda língua é o inglês, né? Principalmente se você for morar num grande centro urbano, como é Budapeste. Então, aqui em Budapeste, as pessoas mais jovens, né, costumam falar inglês, até mesmo pelas oportunidades de trabalho. Aqui você precisa falar inglês porque tem muitos imigrantes, né? Tem muitos estudantes que vêm pra cá, de outros países da Europa mesmo, as pessoas vêm pra cá estudar. Então, e fora que é um país muito turístico, né? A cidade de Budapeste, ela é muito turística. Então, mas por oportunidade de trabalho, os próprios húngaros, né? A população mais jovem é obrigada a aprender inglês, tá? Mas se você for olhar pra população mais velha, né? Que é boa parte aqui, né? Da Europa no geral, né? Mas falando de Hungria, aqui a população mais velha não costuma falar inglês. Então, pode ser que você passe aí alguns perrenguinhos, né? Ter que se comunicar por mímica e tudo mais. Então, isso pode ser uma pequena barreira aí pra você, né? Eu, como estou morando aqui já, tem quase um ano, posso dizer que, assim, dá pra viver com o inglês sem, assim, sem problema nenhum. E eu trabalho na empresa com húngaros. Então, assim, a gente se comunica 100% em inglês. Falando agora um pouco sobre as oportunidades, né? Que eu encontrei aqui na Hungria. Como vocês sabem ou não, né? Se você chegou através desse vídeo, eu estou aqui na Hungria fazendo um intercâmbio chamado Talento Global pela IESEC. E é praticamente um estágio. Você tem que estar cursando, né? Algum curso de graduação ou mestrado pra você poder fazer parte aí, né? Desse intercâmbio, né? Além disso, passar numa vaga de estágio que você consegue encontrar através do portal da própria IESEC. E aí, através de lá, você tem acesso às oportunidades e tudo mais. Então, é uma ótima forma de você vir pra cá. Mas tem outras maneiras também, tá? A Hungria é um dos países que mais dá visto de trabalho pra estrangeiros. Então, você pode conseguir uma vaga de emprego através do LinkedIn, né? Afinal, aqui é sede de grandes empresas, principalmente de service desk, né? Atendimento ao cliente. Então, acaba que muitas dessas empresas aqui, né? Estão localizadas aqui na Hungria, grandes empresas, tá? Então, essas empresas costumam pagar um visto, né? A sua permissão de residência, né? Um visto de trabalho pra você trabalhar aqui na Hungria. Porque como aqui são serviços, tem muitos serviços de atendimento ao cliente, né? Eles precisam que essas pessoas falem outras línguas, como português, espanhol, italiano, francês, né? Essas línguas latinas, principalmente, além de alemão, holandês, porque todo o serviço ao cliente dessas empresas estão localizados aqui. Afinal, a Hungria é um dos países mais baratos pra se viver aqui na Europa. Então, essas empresas mantêm as sedes de atendimento ao cliente aqui. Então, uma das formas seria você encontrar aí uma empresa que vai pagar pelo seu visto de trabalho. Outra forma que você conseguiria vir morar aqui na Hungria é através de estudos, gente. Você fazer uma graduação, um mestrado, um doutorado. Eu conheço pessoas que vieram pra cá através do visto, né? De estudo. Então, você vem pra cá, você pode trabalhar também. Não sei ao certo quantas horas, mas você pode trabalhar também. E tem uma bolsa de estudos húngara, que é muito famosa aqui, que é a Estipendium Ungaricum. Então, você pode vir pra cá, aplicar pra essa bolsa de estudos, né? Você fica aí atento quando que você tem que aplicar e tudo mais. Mas eu conheço muitas pessoas que estão aqui assim. Essa bolsa de estudos pode variar aí, né? Se você escolheu a graduação, o mestrado ou o doutorado. No doutorado, a bolsa paga muito mais. Agora, puxando um gancho aí, né? Pra falar sobre os húngaros. Gente, os húngaros, eles são bem fechados, tá? São pessoas bem fechadas e bem frias. É bem complicado, assim, de conquistar a amizade deles. E, claro, como o inglês é a segunda língua, eles sempre vão dar a preferência a falar em húngaro, tá? Então, pode ser que se você não fale húngaro, você não seja tão bem integrado à comunidade húngara, né? Pelo menos foi isso que eu senti trabalhando com húngaros. Afinal, eu trabalho numa empresa húngara e a maior parte dos meus colegas de trabalho são húngaros. Tem a galera internacional também, né? Mas é importante deixar claro que a língua pode ser uma barreira, sim. Mas, por exemplo, aqui na Hungria, outra oportunidade que você pode ter é o visto de nômade digital, né? Aqui na Hungria, você pode aplicar pra um visto de nômade, desde que você comprove que ganhe 2 mil euros, né? Por mês, você pode aplicar pra um visto de nômade. Ele pode ter a duração de 1 até 2 anos, se não me engano, tá? Bom, a moeda oficial é o forinho húngaro, uma moeda que está aí em circulação há centenas de anos, né? Ela fez parte até mesmo do Império Austro-Húngaro. Então, não estranhe, porque quando você fizer a conversão, eu não vou converter nesse vídeo, porque por conta da inflação, né? Vem oscilando bastante. Então, você faça a conversão, tá bom? E aí, eu vou deixar aqui embaixo o meu link do Wise, né? Que aí lá você faz a conversão bonitinho, vai te falar quanto que tá o forinho em reais hoje. Então, todos os valores que eu vou falar nesse vídeo estão em forinho, tá? Então, por conta disso, vamos começar, tá? Com os custos aqui na Hungria, os meus custos que eu tenho. Então, atualmente, eu pago o aluguel de um estúdio, mas muita gente acaba dividindo, tá? Um lugar pra morar, acaba dividindo apartamento. Então, por conta da inflação, né? Houve um aumento, assim, dos preços. Mas você consegue entrar aí e ver nos grupos do Facebook, inclusive eu vou deixar também aqui embaixo. Mas eu tenho um vídeo falando sobre o meu estúdio, que eu vou deixar aqui em cima pra vocês também. Então, eu moro num estúdio. Hoje eu pago 110 mil forim por mês, fora as utilities, né? Que são água, luz, internet, que somando esses custos dá em torno de 15 mil durante o verão e 25 mil durante o inverno. Então, sairia aí de 135 mil forim por mês, né? Por mês, somando as utilities. Você consegue encontrar algo mais barato se você for dividir, né? Se for dividir, por exemplo, com algum roommate, com mais alguma pessoa, você pode encontrar aí quartos por até de 90 mil até 110 mil também, porque os valores aumentaram muito. Falando sobre transporte público, transporte público aqui em Budapeste é perfeito. Hoje eu tenho um ticket de estudante que sai em torno de 3.500 forins o mês, tá? E é muito barato aí se você converter. E eu tenho acesso a vários tipos de transporte público, desde ônibus até mesmo o barco, né? Que eles têm aqui, tram, metrô, né? As linhas funcionam muito bem aqui. Inclusive à noite, tá? De madrugada, eles têm linhas noturnas. Então, o transporte público aqui é perfeito, é pontual. Você vai ter acesso realmente ao transporte público de qualidade. Não tem catraca, você só tem que andar com o ticket, né? Você tem que ter esse ticket disponível, porque às vezes pode rolar uma fiscalização e aí é só você realmente mostrar o ticket. Então, um dos pontos muito positivos aí de Budapeste, eu acho que é o melhor transporte público da Europa, sinceramente. Falando sobre alimentação, alimentação aqui também costuma ser muito barato. Hoje comendo bem, tá? Comendo bem. Eu compro frutas, verduras, legumes, mas eu não como carne. Então, carne pode ser algo aí, carne vermelha, né? Que eu falo, meus amigos reclamam muito. Eu sou vegetariana, mas os meus amigos, eles reclamam muito da carne vermelha, né? Daqui da Hungria, que é uma carne meio dura, meio estranha. Então, considerando que eu não como carne, tá? Não como nenhum tipo de carne, eu gasto aí em torno de 8 mil a 10 mil forim por semana, totalizando aí uns 40 mil forim, assim, chutando bem alto, tá? Então, a gente falou de aluguel, transporte, alimentação. Falando sobre lazer, né? Aqui Budapeste é uma cidade, assim, que eu não tenho palavras pra falar sobre lazer, porque tem muitas opções, tem museus, tem cinema, né? Se você for no cinema, você vai encontrar essas grandes produções em inglês, com áudio em inglês e a legenda, ela vai estar em húngaro, tá? Então, você vai ter acesso, sim, ao cinema, né? Mas dessa forma, caso contrário, é dublado, tá? Museus, você vai ter acesso. E se você for estudante, né? Você vai ter desconto nesses lugares, né? Pra você entrar nesses lugares, basta você apresentar a sua carteirinha de estudante, tá? Outra coisa que é a vida noturna. A vida noturna aqui é insana, tá? Então, se você quer um lugar que tenha uma vida noturna, agitada, pode ter certeza que esse lugar é Budapeste, tá? Aqui tem muitos rolês, muitos lugares pra você ir, muitas baladas, né? Tem os famosos bares em ruínas aqui, que eles são bem famosos, são atrações bem turísticas. Eu vou listar aqui, ó, alguns lugares pra você conhecer. Então, tem o Morrison, tem o Simple, aqui é mais turístico. Tem a Instante, tem vários, vários, vários lugares. Alguns você paga pra entrar, outros você não paga. A maioria deles você não paga pra entrar. Então, você vai passar bem, tá? E lembrando que o álcool também é muito barato aqui. Então, você vai viver bem, tá? Se você quer viver uma vida de bebedeiras e rolezinhos, aqui é o seu lugar. Vinho aqui também é muito barato, porque tem muitas vinícolas locais, então eles vendem muitos vinhos locais por um preço muito barato, né? Você consegue ter acesso aí a um vinho de boa qualidade, por 700 forim. Então, assim, né? Você vai ter acesso ao bom e do melhor, tá? Mesmo com o seu salário baixo. Eu posso, né? No meu caso, que eu sou estagiária, eu tenho um salário bem baixo, mas eu tenho acesso a um estilo de vida, né? Que eu não teria no Brasil. Então, assim, aqui temos qualidade de vida, é, e falando sobre segurança agora, posso considerar que é uma das cidades mais seguras que eu já vivi. Como eu já falei pra vocês aqui, eu vivo realmente de transporte público, pega o transporte público a qualquer horário, tá? Então, eu ando de transporte público aqui 100%, tá? Até pra ir no aeroporto, voltar do aeroporto, ir pra estações de trem, de ônibus, né? Quando eu vou viajar, já fui, já voltei inúmeras vezes de madrugada e nunca aconteceu nada. E, assim, eu mexendo no celular, eu ouvindo música, né? Mesmo assim, né? Quando a gente é brasileira, a gente fica com o pé atrás, mas posso dizer, assim, sem sombra de dúvidas, que é uma cidade muito segura. Inclusive, ó, eu tô aqui, ó, com a mochila cheia de equipamentos, né? Tô aqui com a câmera na mão, andando num parque, céu aberto, ar livre, e tá tudo bem, sabe? Então, é uma cidade muito segura. Quando se trata de localização geográfica, a Hungria, assim, tá numa localização incrível, a Hungria faz fronteira aí com mais sete países, né? Aqui na Europa. Então, você vai ter acesso, assim, fácil pra viajar pra outros países. A Hungria faz fronteira com vários países, assim, que as pessoas costumam viajar. Então, viajar aqui não é um problema e costuma ser muito barato. Afinal, como eu trabalho numa empresa húngara de aviação, né? Que é a UISER, então, tem muitos voos baratos de companhia low cost que você pode viajar pra outro país. Então, assim, é muito tranquilo de você viajar, além de você ter acesso a ônibus, Netflix, bus também, muito barato, Ryanair, passagem de avião. Você vai ter acesso, assim, a viajar pra lugares estratégicos aqui na Europa por conta dessa localização da Hungria, acaba se tornando muito mais fácil de você viajar. Como, por exemplo, se você fosse morar em um outro país europeu, né? Que nem muita gente mora na Irlanda ou em Portugal. Acaba sendo um pouco mais longe, né? Você demora muito tempo se locomovendo. E aqui na Hungria, não, gente. Aqui em seis horas eu tô em Munique. Seis horas de ônibus, tá? Lembrando isso. Tô há seis horas de ônibus de Munique, seis horas de Praga na República Tcheca. Tô há duas horas de Viena na Áustria, duas horas de Bratislava na Eslováquia. Então, assim, né? Duas horas, essas duas horas, estou falando de ônibus, tá? Então, duas horas até Eslováquia e duas horas até Viena, tá? Na Áustria. De ônibus. Então, assim, é uma localização perfeita pra quem quer viajar. Mas, Mari, você recomenda morar em Budapeste? Como tá sendo a sua experiência morando em Budapeste? Gente, eu recomendo sim que você more aqui em Budapeste. Nem que seja ir por um curto espaço de tempo, né? Que pode ser uma bela de uma porta de entrada pra você ganhar experiência. E depois, quem sabe, ir pra outro país na Europa. Eu acho que a gente não pode desconsiderar outras oportunidades também, né? Às vezes, sei lá, o seu sonho é morar na Alemanha, por exemplo, aqui. Você pode começar aqui em Budapeste, mas nada te impede que no futuro você vá pra uma Alemanha da vida ou pra Portugal ou pra qualquer outro país aqui, né? na União Europeia, na Europa. Então, assim, considere as suas possibilidades, vê o que você consegue alcançar naquele momento, né? Não considere aquele como o seu destino final. Como vocês sabem, eu já morei também nos Estados Unidos, nunca considerei os Estados Unidos como o meu destino final. E Budapeste não precisa ser, né? A Hungria não precisa ser o seu destino final também. Então, galera, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Então, se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever nesse canal, né? Conta aqui embaixo se você quer mais vídeos assim, a gente conversando ao ar livre. Eu espero que esse vídeo tenha ficado legal, porque eu acho que é a primeira vez que eu faço nesse formato assim, que eu fico conversando com vocês e tal, e tal. Então, é isso, tá? Um beijo enorme e tchau!